Às vezes a gente finge que não tá entendendo, mas ele é que tá com o papo de maluco. Eu tô com o papo de maluco, Juninho. Aí a gente deixa pra lá pra não ficar batendo o bolo com ele, mas ele não entende. Pai, eu tô com o papo de maluco, tu deu ideia numa mina e depois tava dando ideia em outra mina na mesma festa. Passeiro, eu faço o que eu quiser, eu sou solteiro, meu parceiro. Então você que é maluco, não é eu. Eu sou solteiro, meu amigo. Mas quem é maluco é tu, não sou eu, pai. Eu não fico dizendo que não vou fazer e chegou lá e tô agarrado com a mina lá fora, não. Pai, mas é outra situação, a minha história, a minha história, você é você, meu amigo. Não, meu parceiro, eu faço o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, mano.